Um Brasileiro Pede a Deus, tem esperança De um ao menos ser voltou Antes da vida, vai no quarto dos meninos Desde os quatro vai saindo Pede a Deus pra abençoar Sai pro trabalho, sorridente e convencido De que a vida faça sentido Que há motivos pra sonhar Pois cada estrada traz perigo, uma aventura Os seus sonhos, vida dura Tudo pode terminar Em cada ida, talvez já nem tenha volta Ele sabe e não se importa O importante é trabalhar Em cada ida, talvez já nem tenha volta Ele sabe e não se importa O importante é trabalhar Prepara a terra, quase chora de alegria Quando cai a chuva fria Sobre o que ele semeou Meu Deus proteja Esse pobre boia fria Faça com que o mundo um dia Reconheça o seu valor Mãos calejadas Mãos calejadas Roupas velhas, corpo sujo Falta luxo, falta tudo Mas amor não falta não Tem muitos dias De tristeza e amargura A vida, que fé na verdade Mas o que nós aprendemos A verdadeira, que morrida Que nos conhece É a vida, toda a vida E uma briga, que morreram Por hoje em cada ida, talvez já nem tenha volta Ele sabe e não se importa O importante é trabalhar Em cada ida, talvez já me tenha volta Ele sabe, não se importa, o importante é trabalhar Pois cada estrada, traz perigo, uma aventura Os seus sonhos, vida dura, tudo pode terminar Em cada ida, talvez já me tenha volta Ele sabe, não se importa, o importante é trabalhar Em cada ida, talvez já me tenha volta Ele sabe, não se importa, o importante é trabalhar Em cada ida, talvez já me tenha volta Em cada ida, talvez já me tenha volta